Oi gente, tudo bom? Eu sou a mocinha e hoje vou te ensinar a fazer um dos bolos sem glúten mais maravilhosos que eu já fiz aqui em casa. O pão marido ficou enlouquecido, a gente vai fazer um bolo sem glúten, vegano é lógico, de morango com nozes. É sensacional, você vai amar. Já começa a pré-aquecer no seu forno a 180 graus Celsius e deixa o forno ligado por no mínimo 10 minutos antes de colocar o seu bolo pra assar, tá bom? Em uma tigela grande coloca uma xícara de farinha de arroz, uma xícara de avenha em flocos finos, nada mais é do que avenha em flocos que eu passei no meu liquidificador até ficar bem fininha. Um terço de xícara de amido de milho, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, meia xícara de açúcar mascavo, meia xícara de açúcar demerar ou açúcar refinado se você quiser. Mistura tudo. Coloca 250 ml de leite de coco, 150 ml de água, 60 ml de óleo, qualquer óleo, uma colher de sopa de vinagre de maçã, porque o vinagre junto com o bicarbonato de sódio vai reagir, vai fazer o nosso bolo ficar bem fofinho e vai ficar maravilhosa a textura. Então esse bolo aqui não vai fermento, tá? Pode confiar, é o bicarbonato com o vinagre. Mistura tudo. Finaliza com morangos e nozes. Despeje na sua assadeira que já tá untada com um pouquinho de óleo. Leva pra assar de 45 a 50 minutinhos, ou até você perceber que já tá bem dourado em cima, tá bom? Se você tá gostando dessa receita, deixa o seu joinha, compartilha também lá nas outras redes sociais, se inscreve no canal da SVP, se você não é inscrito ainda, mas eu acho que assim, não tem por que você estar aqui assistindo e não estar inscrito, não é mesmo? E também ativa o sininho de notificações. Pergunta! Que outra fruta você colocaria nesse bolo? Eu sou a louca do bolo com fruta. Amo, amo, amo. Muitas frutas. Comenta aí, eu quero saber. Essa massa, ela fica mais úmida por causa do morango. Primeira vez que você cortar, principalmente se ele estiver quente ou morno, vai aparecer que não tá 100% assado, mas é por causa do morango. O morango solta uma aguinha e faz a massa ficar bem molhadinha, e isso faz toda a diferença. Se você não é afiliado ainda, feliz, tá gente? Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Eu sou afiliada com muito orgulho, com muita alegria. Faz, me diz depois o que você achou, e te vejo numa próxima. Como sempre, né? Tchau!